Fala comigo o que passou Estou chorando por amor Já estou aqui, não tengas medo Me mata essa dor Todos falam de mim De como fui uma tonta Me perdi por um louco Meu coração está quebrado Não é mais, já estou aqui Não sofras tanto que o louco foi o que deu Não posso mais, devo seguir Quero esquecer Bailar e beber para ser feliz Já são duas da manhã, só que pra gente nunca é tarde Eu sigo solta, pula, cai E atrás espero que te prepare Se nos pegamos em minha habitación Eu sigo solta, pula, 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 pula Não sofras tanto que o louco foi o que deu Não posso mais, quero esquecer Não posso mais, devo seguir Quero esquecer, bailar e beber para ser feliz Todos falam de mim Todos falam de mim Não posso mais, não posso mais, quero esquecer Não posso mais, quero esquecer Não soubesse, bailar e beber para ser feliz Fala comigo o que passou Estou chorando por amor Já estou aqui, não tengas medo Me mata o dolor Quem diria que o amor tava na esquina Pronto pra atravessar minha vida Logo eu, uma pessoa tão distraída Onde eu olhei já tava em cima Não deu pra frear Sua boca acertou em cheio Chegou a amassar meu coração Agora quem vai consertar? As imediatas acontecem O sol é que está aí, bate de frente com você A porrada foi forte mais Mas o beijo foi mais Agora tu me estraga o que essa nunca faz As imediatas acontecem O sol é que está aí, bate de frente com você A porrada foi forte mais Mas o beijo foi mais Agora tu me estraga o que essa nunca faz Recebam, recebam Lauana Prado Quem diria que o amor tava na esquina Pronto pra atravessar a minha vida Foi logo eu, uma pessoa tão distraída Quando eu olhei já tava em cima Não deu pra frear Minha boca acertou em cheio Chegou a amassar meu coração Agora quem vai consertar? Acidentes acontecem Acidentes acontecem O sol é que está aí, bate de frente com você A porrada foi forte mais Mas o beijo foi mais Agora soube aqui Acidentes acontecem O sol é que está aí, bate de frente com você A porrada não foi forte mais Mas o beijo foi mais Agora soube aí o estrago que essa boca faz Assume aí o estrago que essa boca faz Oh, 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 oh Que é que é isso? Que é que é isso? Colabora, aplata e sorrisos O sol é que foi mais Oh, oh, oh La raiva! Já tem um tempo que eu tô gastando O meu corpo em você Segunda-feira você diz que ama E na sexta cadê? Pra quê? Vinte semanas eu sei como vai ser E você não me chama Quando chama não leva Se leva não apresenta Fala que é só um pega Eu tô afim de namorar E você só pensada em Opeiva Eu tô afim de namorar E você só pensando em Opeiva Se quer vida de solteiro Fica aí me dando gelo Que eu tomo com o de bar Se quer vida de solteiro Fica aí me dando gelo Que eu tomo com o de bar Já tem um tempo que eu tô gastando O meu corpo em você Segunda-feira você diz que ama E na sexta cadê? Pra quê? Pra quê? Vinte semanas eu sei como vai ser E você não me chama Quando chama não leva Se leva não apresenta Fala que é só um pega Eu tô afim de namorar E você só pensando em Opeiva Eu tô afim de namorar E você só pensando em Opeiva Se quer vida de solteiro Fica aí me dando gelo Que eu tomo com o de bar Se quer vida de solteiro Fica aí me dando gelo Que eu tomo com o de bar Se quer vida de solteiro Fica aí me dando gelo Que eu tomo com o de bar Se quer vida de solteiro Fica aí me dando gelo Que eu tomo com o de bar Fica aí me dando gelo Que eu tomo com o de bar Três mulheres com identidade desconhecida Assinam uma série de disfarces pelo país Vestindo-se de várias profissões Com o intuito de empoderar E encorajar diversas mulheres do Brasil Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí, senão bichão Nunca esquecerão Nunca? O trio que está sendo perseguido pela polícia Através de uma denúncia anônima Causa comoção nacional Tá aproveitando a vida Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Como elas sabem a situação de cada mulher? Bom, isso ainda é um mistério. Mas não há como negar que as patroas mudaram a vida de muitas mulheres do país. Que passavam por situações como falta de igualdade de salário, apenas por serem mulheres, relacionamentos abusivos, relações machistas no trabalho e inúmeras outras situações que nós, enquanto mulheres, somos menos respeitadas. Realmente, não podemos negar, elas fizeram história. Primeiro, aprendi a ser homem. Bom, garçom, tô no bar, dessa vez eu vim beber, morar, eu não vim pra chorar. Seja um avião de noiva, duplo malte no gelo, garçom, que eu vou pagar. Traz no baldinho, ah, ah, bem geladinho, ah, ah, levanta o copo na mão, é tchê, 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 paixão. Traz no baldinho, ah, ah, bem geladinho, ah, ah, levanta o copo na mão, aqui não tem solidão. Eu vou parar de beber, dia 1º de abril eu tô prometendo. Abre o baio, eu tô bebendo, abre o baio, eu tô bebendo, com minha zela vou descendo. Abre o baio, eu tô bebendo, abre o baio, eu tô bebendo, com minha brama vou descendo. Abre, 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 abre. Alô, garçom, tô no bar, dessa vez eu vim ememorar, eu não vim pra chorar. Traz um abel de noiva, tô com malte no gelo, garçom, que eu vou pagar Traz no baldinho, ahn, ahn, bem geladinho, ahn, ahn, levanta o copo na mão, é tchê, 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 paixão Traz no baldinho, ahn, ahn, bem geladinho, ahn, ahn, levanta o copo na mão, aqui não tem solidão Eu vou parar de beber, dia 1º de abril eu tô prometendo Abri o bar, eu tô bebendo, abri o bar, eu tô bebendo, com minha gelo eu vou descendo Abri o bar, eu tô bebendo, abri o bar, eu tô bebendo, com minha brama eu tô descendo Beba com moderação Eu não vou me envolver, tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver, você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez, ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta, leva pra casa Eu não vou me envolver, tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver, você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, leva pra casa Vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Não vale nada, na vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Quanto tempo faz da última vez Um hotel afrodite, perdeu um casal freguês Suíte 22, se eu não me engano 23 Ver noite depois do café, amor mais uma vez E da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade, do gosto, do beijo e daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade, do gosto, do beijo e daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Ai meu coração Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Quem é que entende um coração Quando dá o sentido certo e ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vai e fica eu tô que nem um bobo Quando cê vai, fico pensando Se outro ser humano Deus igual cê faz comigo Me pega de jeito e sem dar tchau direito Se fecha e sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Usa, xinga, me engana Sussurrando em seu ouvido Lauana, quando eu quiser de novo eu te ligo Lauana Prado, chão de avião Quem é que entende um coração Quando dá o sentido certo e ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vai e fica eu tô que nem um bobo Quando cê vai, fico pensando Se outro ser humano Deus igual cê faz comigo E te pega de jeito e sem dar tchau direito Se fecha e sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Usa, xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Sussurrando em meu ouvido Quando eu quiser de novo eu te ligo Auana Prada Xande avião Comandante Sucesso! Auana! Só queria que você soubesse Que toda a minha mudança é genuína Genuinamente por você Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado ver eles Pensando que eu te superei Mesmo entendendo Que o problema nunca foi você Se não tivesse ido Não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Olha, não é pra te colocar pressão Mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso eu não tenha gostado, me avisa Tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda por alguém E ninguém aprende assim E ninguém aprende E ninguém aprende assim Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Porque a sofrência aqui é garantida Chora não, coleguinha Canta-se, Mária É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca, me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Chama, coleguinha Chama, chama, chama Chama Aqui, ó Baixa do meu telhado, chama E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Achei que ia morrer de amor Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Vai sair Tudo bem Se produzir inteira Pra tentar impressionar alguém Deixa ela fingir Quebra a cara Eu sei que a sua ainda Tem volta marcada Vai lá Tenta a sorte Se alguém te machucar Segura o choro E seja forte Vai lá Quebra a cara Eu sei que a sua ainda Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Vai sair Vai sair Tudo bem Se produzir inteira Pra tentar impressionar alguém Deixa ela fingir que tá feliz Conhecer Conhecer gente nova por aí Beber um Beber umas e outras Nem tá beijando a boca Achando que assim Seja forte Seja forte Vai lá Vai lá Quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Vai sair Vai sair Tudo bem Do que adianta a gente dormir junto Se nossos sonhos são tão diferentes Do que adianta um beijos são tão importantes Do que adianta um beijo de oi Se as bocas se tocam mas não se sentem Tá vendo aí Eu falando com você Você no celular Pra ter um pouco de atenção Vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador Zero por cento de amor, e não vai ter carregador Ela ou Ana falando de amor O que adianta a gente dormir junto, se nossos sonhos são tão diferentes O que adianta um beijo depois, se as bocas se tocam mas não se sentem Tá vendo aí, eu falando com você, você no celular Pra ter um pouco de atenção vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá cavando a bateria e não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá cavando a bateria Assim Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá cavando a bateria e não tem carregador Zero por cento de amor E não vai ter carregador Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei e nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afaste-te de mim pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei e nem vou prestar Coração que nasce torto Tu nunca vai se apaixonar, nunca vai se apaixonar Tu nunca vai se apaixonar Afaste-te de mim pra não se machucar Porque eu sou problema, problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe Eu nunca vai se apaixonar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Por que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, você traiu Eu não tenho namorada, não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Este meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Vou dar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito A solidão Eu acho um carudo Quem fez essa música Se o livro é bom Acontecer isso comigo Se o homem ficou pôs E todo tem coragem Se o homem me trair Não me conta não Pelo amor de Deus Eu nunca me sabe Se me trair Eu descubro Coração bandido Este meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijem outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Eita, sucesso menino O país vai parar Essa vai tocar tempo, tempo demais Sim Ela me bloqueou no whatsapp Na sua rede social E eu querendo me explicar Que ela não me dá moral Eu tô tão mal Eu tô tão mal Tava sem alternativa Para ela me ouvir Eu tô tão mal Eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Ela me bloqueou no WhatsApp, na sua rede social E eu querendo me explicar, e ela não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa, para ela me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer, quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para a menina Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para a menina Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para a menina Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o fogo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E tá na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o fogo Carro do ovo, seguro o ritmo Carro do ovo, passando na sua rua A caixinha, dois reais Simpaníssima Muito bom, agora foi Bate palmas aí, minha gente Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Vá que haja prova d'água De você viver assim E toca de calçada Só que amar dói muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Tchau, tu quis e me lhe sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava E não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Vá que haja prova d'água De você viver assim E toca de calçada Só que amar dói muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15, me lhe sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava E não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava E não me apedrejava 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto